Moradores denunciam o caos generalizado no Sistema de Saúde Municipal de Saboeiro, onde até água falta no hospital. Antônio Duarte, morador do município de Saboeiro, publicou um áudio nas redes sociais, onde faz um pedido de socorro às autoridades por falta de água no hospital municipal. Segundo as informações de moradores, a única unidade hospitalar do município passa por reformas há 10 anos, não existindo nenhum tipo de assistência adequada à saúde da população, tornando um caos generalizado. Disse um dos moradores, abre aspas, a unidade mista de saúde Severino Miguel Barros, está em reforma desde a gestão do prefeito Marcondes Ferraz em 2012, onde foi fechado o hospital para reforma e até hoje nunca foi terminada. No local está funcionando somente uma parte no setor de consultas e quatro enfermaria, sem nenhuma condição, sem condições nenhuma. Pessoal chega lá doente, faz o internamento para tomar um soro, enquanto aparece vaga em hospitais de outros municípios para ser transferidos. E disse que isso foi um dos moradores da cidade. Moradores também denunciam que a população vem sofrendo por falta de assistência à saúde e outros, porque o prefeito ainda vem pagando o empréstimo que fez na campanha eleitoral. Olha que coisa! Nós tentamos falar com o prefeito Marcondes Ferraz mais uma vez por telefone, também tentamos falar com a vice-prefeita Ilna Costa, mas não fomos atendidos. Vamos ouvir aí os áudios? Vocês vão ficar estarecido, como diz um amigo meu. Estarecido. Roda os áudios do pessoal lá de Saboeiro. Doutor, boa noite. Aqui é o Antônio Alexista. Estamos aqui, doutor. Estou com o meu pai internado aqui dentro do hospital aqui, um rapaz lá da barrinha. É uma tristeza, doutor. Aqui nem água tem para os banheiros aqui, nem água tem para tomar um banho, nem para lavar uma mão. Não tem nada aqui, doutor. Ajeito para ajeitar essa água aqui amanhã, que está sem água de todo aqui no hospital aqui. É uma tristeza aqui. Estou aqui num quarto, tem dois pacientes, do meu pai e um senhor lá da barrinha. Mas nem água tem para lavar as mãos aqui. É uma tristeza. Menino, 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 menino. Eita, Leleiro. Quem é o secretário de saúde de Saboeiro, cara? Aqui não vê uma bagaceira dessa? Um cabaré do caralho de asa que está nessa prefeitura, nessa gestão. Isso é uma vergonha. Vamos ter vergonha na cara, rapaz. Um hospital é o último lugar que uma pessoa poderia estar sofrendo, perdendo uma gestão imoral dessa, rapaz. Eu criei uma vergonha na cara, rapaz. Vamos fazer as coisas que eu tenho que fazer, rapaz. Rebanho de troço. Hospital sem água. Eu imagino como é que é esse lugar. Isso é uma vergonha. Rapaz, eu fico muito doente quando eu escuto um áudio desse, cara. Eu fico doente. Pense num cabra que fica doente com a imoralidade dessa. Rebanho de irresponsáveis. São os irresponsáveis, rapaz. Um bando de irresponsáveis. Deixar faltar água num hospital. Antônio Duarte, meu irmão, isso é uma denúncia grave, viu, meu irmão? Tem que ver se isso é real, se isso é verdadeiro. Tem que ver, porque eu já estou metendo a chibata aqui, sem dó, sem pena, sem piedade. Isso aí tem que ver se isso é verdade. Isso não pode estar acontecendo em Saboeiro, não. Essa velha, tem uma velha na cara. Senhor secretário e senhor prefeito. Homem, vamos cuidar da cidade de vocês, rapaz. Oi, menino, eu já estou doido. Oi, menino, menino, eu estou bom hoje, viu? Gilberto Lima. Gilberto Lima, com todo respeito e com todo carinho, ao povo de Saboeiro. Marconi não deve nada, nada, nada ao povo de Saboeiro. Porque ele pediu o dinheiro e prestaram a mulher do bola, comprou os votos, tudinho que precisava para ganhar. Quem não vendeu os votos e votou no Totonho, se fudeu tudinho, vai pagar a conta do mesmo jeito pelos que venderam. Então, não tem choro nem vela. Em política, ou se ganha ou se perde. Como é que o prefeito vai tirar o dinheiro do bolso dele, que tem que pagar os agiotas, tem que pagar a mulher do bola, que todo ser humano sabe que foi ela que emprestou o dinheiro para o Marconi Ferraz, e vai dar dinheiro para botar água, pagar a conta da água. Não, vai pagar a conta do agiota. E a conta do agiota é 10% ao mês, e ele vai precisar do dinheiro de novo. Porque o dinheiro da prefeitura, ele precisa botar no bolso dele para fazer a construção dele. O povo de Saboeiro, se tivesse com o hospital fechado, ainda tinha mais sorte, que era menos bactéria. Morria mais gente, porque o caba que vende seu voto merece é morrer. E quem não vendeu e deixou os outros ganhar com os votos comprados, merece morrer também. É uma infelicidade. Ele ganhou porque comprou os votos. O Totóio não comprou, ele foi lá e comprou. Então, para que hospital com água? Calma, vendeu o voto. Meta o pé na carreira. Pode ir de pé do Saboeiro até o Juca, lá até o hospital. Pode ir de pé, se a prefeitura não dá ambulância, não dá nada. O cidadão do Saboeiro tem que ir de pé, ou então pagar um carro do bolso dele, pagar uma bicicleta, pagar a garupa de uma moto. Vendeu o voto. Quem manda é Marconde Ferraz, menino. E o resto que vá tomar de tudo. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.